Salve galerinha do YouTube! Vamos continuar aqui com o AutoEach. A gente vai estar lendo o conteúdo de uma pasta. Vamos utilizar uma função para isso. Vou utilizar aqui as ROMs do joguinho Mami. Tem uma lista aqui de jogos dentro da pasta ROMs. Então a gente vai navegar por ali e vamos estar lendo o conteúdo dela utilizando uma função no AutoEach. Deixa eu abrir um documento aqui. A gente vai incluir o file.au3. Já vem no AutoEach, não precisa adicionar nada. A gente vai incluir também o misc.au3 para controlar teclas. A gente já viu isso várias vezes. E agora vamos criar um corpo para o nosso programa. Criar uma guia. Vou chamar aqui de ler pasta. 800x600. Já é, já é. Vamos manter ela visível, né? Com gsetState.arroba.show. Criar um laço while para manter o programa aberto. Vamos testar aqui a nossa janelinha. Não tem nada nela por enquanto. É isso aí. Belezinha. Vamos utilizar agora o FinderList.array. Ele vai estar lendo o conteúdo de uma pasta e guardando isso em um vetor, né? A gente tem que colocar o endereço primeiro. Mami.com.br Ele vai devolver um vetor. Então nós vamos ter que ter uma variável aqui, né? Criar uma chamada FillList. Ela vai receber o que vem de lá. E aqui embaixo eu vou criar um sisteminha para a gente fechar o programa diferente, né? Com o ExpressSed. Para achar a tecla do ExpressSed, a gente entra aqui no Google e digita ExpressSed AutoEach. Vai aparecer essa página aqui. E aqui contém as listas de todos os códigos para as teclas do teclado, né? A gente utiliza isso. Aqui é um B. Tem que colocar entre aspas, né? Porque é string misturado, né? Com números. E apertou Esc aqui e fecha o programa. Joia, joia. Bom, agora a gente vai usar o console.write mais o arroba.cr. A gente vai estar lendo a primeira posição do nosso vetor. A posição 0. FillList 0. Vamos testar aqui. O 0 exibe o valor máximo de itens que tem dentro da pasta. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Tem as ROMs. Mais uma nova pasta aqui. Deixa eu colocar o número 1. Vai aparecer o primeiro item ali, que é o Amidar. 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 Eles estão meio que em ordem alfabética. Se eu colocar 11, o último, vai aparecer a nova pasta. Né? Por enquanto a gente não quer isso. Como o 10 aqui é o último, né? A gente quer o último. A gente só quer os itens que tem na pasta, e não os diretórios. Bom, para separar o item dos diretórios, a gente coloca a extensão dos arquivos que a gente quer que exiba. No caso aqui, eu vou colocar asterisco, zip, asterisco. Então, ele vai pegar só os itens de tipo zip, né? Ou RAR, tanto faz. Vamos testar aí. Belezinha. Agora ele está retornando um erro, dizendo que não tem 11 itens. Ele removeu ali a pasta, né? Agora tem 10. Se eu colocar 10 aqui, já é joia, recebeu aí o nosso último item, F1, EN, né? É um joguinho aí. Agora vamos fazer uma guia para receber uma foto, né? Uma imagem de fundo para a nossa guia, né? Para ficar mais legalzinha. Vou filmar aqui de tema, ponto JPG. E é só colocar aqui, a posição inicial é 0, Y0, a altura e a largura 800 por 600. Vamos testar. Belezinha. Está aí o painelzinho de um front-end, conhecido pelo pessoal aí. E vamos continuar. Agora a gente vai criar uma variável para colocar o nome completo das nossas ROMs, né? Sem o zip. Então, vou colocar aqui, console.write. Vamos criar uma função para poder separar o ponto zip do nome da nossa ROM, né? Para ela vir sem isso aí. Deixa eu criar mais uma variável aqui. Vai ser max ROM, vai ser o número máximo de ROMs. Vai ser igual ao fill list, 0, menos 1, né? Eu quero só as ROMs, eu não quero o valor lá. Belezinha. Belezinha. Aqui a gente vai ler o nome da ROM. Vai estar recebendo o que vem da função string mid. Ou seja, a gente vai procurar ali o zip dentro do nome da ROM. Começar pelo primeiro caractere. Vamos pegar o máximo de caracteres e voltar 4, né? Que é zip.zip, né? Então, vai apagar o ponto zip e vai nos devolver somente o nome das ROMs. Vamos chamar a função aqui, ler pasta. Vou trocar aqui pelo nome das ROMs. Vamos fazer um teste com esse nome das ROMs aqui. Retornou 10 para a gente. Correto? Ok. Deixa eu colocar o número 1. Agora vai retornar o nome da ROMs sem o zip. Belezinha. Joia, joia. Agora vamos criar as labels para poder estar exibindo o nome das nossas ROMs ali no nosso painel, né? Fiz um laço for, o número máximo de ROMs. Ele vai fazer uma contagem e vai gerar uma lista com todos os nomes ali para a gente. Ok. Utilizando o GUI CtrlLabel. O nome da ROM agora sem o zip. A gente vai colocar em 30 por 80 e vai estar empurrando em 43 pixels para baixo. Então, ele vai fazer uma listinha, um embaixo do outro. O comprimento vai ser 320 e a altura 38. Isso aqui eu já tinha medido. Vamos estar criando essa variável LB aqui e vamos dar para ela o número máximo de itens, né? A gente vai utilizar isso para fazer a lista. Vou chamar a função label. Vou remover aqui o console write. A gente não vai utilizar mais. Esqueci de pôr o i recebendo zero e a vírgula aqui. Vamos testar agora para ver. Então, é a nossa lista de ROMs. Eu vou querer colocar aqui do lado o número de ROMs em cima. Desse lado vai ficar só a lista. Belezinha? Para isso, eu vou estar posicionando a guia zero, né? Que é a primeira, que é onde tem o número 10. Vou colocar ela lá em cima. 420 por 72. Embaixo, eu vou estar pintando ela em uma cor diferente aqui. Tem que colocar LB0, né? Escolhi qualquer cor aqui. Vamos enviar um dado diferente para ela. Um texto, né? LB0 vai receber o texto máximo de ROMs. E na frente, a gente conta com a pena com as ROMs, né? Com o máximo de ROMs. Vou adicionar mais uma porque ela vai ter o zero. Quero que seja 1, né? Comece pelo 1. Belezinha? Vou fazer um teste. Está aí, ó. Máximo de ROMs, 10. Bacana? Agora eu vou colar aqui o resto dos comandos para a nossa guia, né? Para as nossas labels. Então, todas elas vão estar com fundo transparente. A fonte eu vou pintar de uma cor aqui, qualquer, né? O tamanho da fonte vai ser de 20. Ela vai estar em negrito. E aqui eu vou alinhar ela pelo centro. Elas vão ficar pelo centro. Você pode colocar a esquerda, né? Right ou Left, para a esquerda ou para a direita. Isso aí é a gosto. Belezinha? Agora vamos fazer um teste. Está aqui a lista. Centralizadas. Tem o fundo, né? O fundo está transparente. O máximo de ROMs também. Tudo certinho. Ok? Bom, agora vamos fazer outra coisa. Vamos navegar entre a nossa lista. Para isso eu vou criar uma função chamada SurfList. Ela vai receber um parâmetro aqui. Vou chamar de DIR a direção, né? Se ela vai para cima, para baixo. Então, se ela for 1, ela vai para cima. Se ela for 0, vai para baixo. Aqui eu vou colocar o DIR. Se ele for igual a 1, a trua, tudo a mesma coisa, né? Ou então, se eu deixar sem nada. Espera aí que eu vou criar uma variável aqui em cima. Local também. Chamar de o nome da lista. É o nome que vai estar na lista. Ela vai começar com 1, que vai ser a primeira lista ali para a gente. Então, se o DIR for 1 e o nome da lista for menor que o número máximo de ROMs. Então, eu vou estar empurrando a lista para baixo. Ela não pode passar lá do máximo, né? Senão, vai ficar descendo. A mesma coisa eu vou fazer para cima, né? Se caso o nosso DIR for falso, for NOT ou zero. Que é tudo a mesma coisa. E também, né? Se o nome da lista for maior que 1. Não pode ser menor que 1. Então, eu vou estar empurrando a lista para cima. Quando for 1, ela para. Aqui embaixo, eu vou estar pintando ela numa cor para poder diferenciar, né? Vai ser um destaque ali para a nossa lista. Vou colocar aqui na cor vermelha. Aqui em cima, eu vou criar uma variável que precede. Vai verificar se eu estou pressionando alguma tecla ou não. Ok? Para a gente poder estar empurrando assim essa lista. Com isso precede. Se caso eu pressionar para cima ou para baixo, eu vou querer movimentar, né? Se for 26 ou 28. Esses valores eu peguei aqui na lista, né? 26 é a row up. E 28 é a row down. Né? Seta para cima ou seta para baixo. Ok? Eu também vou querer saber se a tecla não está sendo pressionada. Aí eu vou poder empurrar a nossa setinha para baixo ou para cima. Se eu estiver pressionando 26 ou 28, né? Para cima ou para baixo. Eu vou colocar a tecla ESC também. Se eu pressionar a tecla ESC, né? Qualquer uma das teclas. Então, o nosso kit precede vai ser verdadeiro. Não vou poder mexer mais nada. Tem que soltar as teclas para poder mover de novo. Vamos fazer um teste para ver. Joia, joia. Vou descendo. Setinha para baixo. Ele vai pintando para baixo. Se eu colocar para cima, ele vai pintar para cima. Ó, me dar ali. Só que eu preciso apagar o valor anterior. Isso aqui é fácil. Aqui a gente cola em cima antes de fazer a mudança na própria função. E a gente coloca o transparente, né? A transparência aqui da nossa label. Belezinha? Agora vamos ver se funciona. Belezinha? Está funcionando aí. A gente está navegando. Estamos surfando aí sobre as nossas listas. É isso aí. Eu vou começar a primeira lista marcada. É só colocar a função lá em cima. Aí já começa pelo Amidar. Bom, por enquanto é isso. Se o pessoal gostou aí, dá um like. Inscrevam-se no canal. E se quiserem mais vídeos como esse, é só colocar ali nos comentários, ok? Até a próxima aí, galera. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho